Tivemos também hoje uma reunião que foi realizada na Secretaria de Ensino de Cabo Frio, com vários segmentos da Prefeitura de Cabo Frio e também do 25º Batalhão. Nessa reunião nós pontuamos alguns assuntos, notadamente de reforço na ronda escolar do município, também da patrulha escolar do 25º Batalhão, reforço também nas palestras que são desenvolvidas pela Guarda Municipal, tudo com o objetivo de melhorar a segurança de toda a rede de ensino de Cabo Frio. Foi muito bem recebido essas propostas pela Secretaria de Educação, por todos que estavam presentes, vamos trabalhar nesse sentido, aumentando também uma proposta a curto prazo de nós podermos estabelecer uma rede de monitoramento nas escolas do nosso município. Um trabalho esse que já vai ser desenvolvido, para que num curto espaço de tempo a gente possa estar alcançando esse objetivo. E a palavra que eu quero finalizar aqui é a minha fala, para pedir à população que não compartilhe essas notícias sem a gente ter confirmação, e é evidente que a gente compreende a preocupação de todos os responsáveis. Obrigado. 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 Obrigado.